Música A Conferência Estadual de Saúde será realizada de 24 a 26 de maio e desde janeiro estão sendo realizadas as etapas municipais. Eu converso agora com o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, Diego Espíndola. Diego, como é que está sendo organizada essas conferências? Olha, hoje nós estamos estimulando os 497 municípios do Rio Grande do Sul a fazer as suas conferências municipais. Nós precisamos ouvir o que o povo lá do interior, distante da cidade, distante da capital, o povo da cidade pequeno porte precisa priorizar na área da saúde. E a gente quer ouvir eles. Então a gente hoje está chamando, conclamando a comunidade em geral, os gaúchos do Rio Grande do Sul, para participarem dessas conferências municipais. E dessas conferências municipais a gente terá mais ou menos um raio-x do que se irá debater aqui na Conferência Estadual de Saúde e também levar a nossa perspectiva para uma saúde melhor do Brasil e do Rio Grande do Sul no nosso Congresso Nacional que acontece em Brasília. Então o que nós queremos chamar é o agricultor rural, é a comunidade do interior, os quilombolas, os assentamentos, todas essas comunidades organizadas que vá até as suas conferências, que procure os secretários municipais de saúde, os conselhos municipais de saúde para debater o que querem para a saúde do futuro dos gaúchos. Nós precisamos priorizar o que a comunidade precisa lá no local onde ela reside. Depois da Conferência Estadual está prevista também a Conferência Nacional. A Conferência Nacional é onde se faz um apanhado geral do Brasil para se criar políticas novas de saúde, onde se prioriza muitas coisas como a saúde do trabalhador rural, a saúde da comunidade quilombola, dos indígenas e tantos outros segmentos que tem num país enorme como o nosso. Então é esse o momento, é o momento de cada um conquistar o seu espaço, ter uma política direcionada para aquele espaço rural, para o espaço urbano, para que a gente possa fazer uma política equânime para toda a comunidade gaúcha brasileira. Na região do litoral médio gaúcho, o município de Tavares sediou a 16ª edição da tradicional festa do camarão e da cebola, a Expo Cassi. Com foco na valorização da cultura e da gastronomia tavarense, a Expo Cassi contou com seis dias de programação intensa na praça central do município. Confira como foi a abertura do evento. Camarão. Esse é o camarão, olha de tamanhão dele. Embora a safra desse ano, até agora, não tenha tido os melhores números para os pescadores gaúchos, uma coisa não muda. É do camarão o posto de fruto do mar preferido dos brasileiros. E a procura é sempre boa. A procura é sempre boa. Por exemplo, quando eu falei antes, a ciência está com o preço, né? Mas as pessoas que levam três, quatro quilos não precisam, porque uma pessoa... Além dele, a cebola também é importante na mesa dos consumidores. E a safra desse ano, da cultura que é marca do litoral médio gaúcho, tem sido motivo de comemoração. A produtividade de cebola registrada pela Emater é de 35 toneladas por hectare. O trabalho de quem garante o camarão e a cebola é principalmente dos agricultores familiares da região. E é na Expo Cassi de Tavares que se celebra e homenageia esses produtores. Nesse ano, o evento comemorou 16 edições de sucesso. A abertura aconteceu na terça-feira, dia 19, com uma palestra da Emater sobre plantas bioativas, alimento e saúde e também uma oficina de sal temperado. Na ocasião, o prefeito Gardel Araújo e demais autoridades fizeram sua fala de abertura e cumprimentaram a comunidade pela festa. Além de palestras e oficinas, a Emater também ofereceu um espaço demonstrativo da diversificação de culturas e sua importância para a produção rural numa maquete simulando uma mini chácara. A planta do futuro está aí, né? A Nogueira. Pecã é um bom negócio. A maior rentabilidade do agronegócio brasileiro. Dentro da área da fruticultura, foi a cultura que mais cresceu na última década. Uma atividade que, a cada ano que passa, me deixa mais entusiasmado e mais confiante no negócio. São poucos países produzindo pecã no mundo e o mundo inteiro para o consumo. Ela pode ser desenvolvida tanto pelo pequeno, pelo médio e pelo grande agricultor. Ela permite ao pequeno produtor diversificar, então não ficar preso só a alguma atividade rural e pode, então, fazer uma colheita em épocas diferentes de atividades que o produtor tem no campo. Então, a Nogueira Pecã se enquadra bem para a sucessão e para a diversificação das propriedades. É muito prazeroso para nós, produtores, produzir a pecã, porque a gente sabe que está produzindo saúde para as pessoas. Um benefício muito grande, especialmente, no sistema cardiovascular, porque ela é saudável, é saborosa e ainda tem o requinte atrelado. A ideia é trazer a comunidade toda, né? Desde as pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco mais sobre a pecã, professores, universitários, engenheiros, empresários, todo mundo que faz parte do processo da nossa pecã e queira entender um pouco mais dessa notável cultura. Nós teremos dois dias, então, né? Dia 11 nós teremos a parte teórica e, no segundo dia, nós teremos a abertura da colheita na empresa pecanita, né? Temos aí a previsão de técnicos americanos, argentinos, chilenos, uruguaios, né? Esperamos cerca de 40 trabalhos técnicos sendo apresentados na exposição de bandas, né? Em Cachoeira do Sul, para nós, é a realização de um sonho. Para nós, é uma honra muito grande fazer esse convite oficial para que todos venham a Cachoeira do Sul prestigiar essa abertura, prestigiar essa jornada, que muito vai engrandecer aquelas pessoas que se dedicam de uma maneira ou de outra ao cultivo da nossa pecã. Cachoeira está de parabéns por ser diário em 11 e 12 de abril esse evento. Todos serão bem-vindos. Na Ceasa desta semana, o Tomática Ki Longa Vida ficou com preço de R$ 4,50 o quilo, uma variação positiva de 50%. O repolho verde está custando R$ 1,67 o quilo, também uma variação positiva de 20,14%. Em queda, a alface custando R$ 1,00, uma redução de 20%. E a cebola nacional também registrou queda de 9,09%, custando R$ 2,50 o quilo. Papel e caneta na mão que no próximo bloco tem a receita da semana. Bolo salgado sem glúten e para acompanhar, água saborizada. Bolo salgado sem glúten e para acompanhar, água saborizada.